A primeira dica que eu vou dar a vocês, como nós estamos numa época de férias, de viagens, de passeios, eu vou dar uma dica a vocês como transportar o seu gato em segurança. Primeira coisa, vocês precisam de uma caixa de transporte do tamanho adequado ao gato que você vai transportar. Então existem vários tipos de caixas, pequenas, médias, grandes, de plástico, de madeira. Vocês tem que ter uma caixa de transporte segura. Uma caixa onde a alça seja firme. Muito cuidado com caixas fracas, que não suportam o peso do gato. Quando vocês forem levantar, é perigosa a alça cair e o seu gato cair no chão. Então uma caixa segura, um tamanho bom, uma portinha segura, que trave com segurança. Isso é muito importante para o seu gato não escapar. Por quê? Gatos não gostam de sair do ambiente deles. Gatos gostam muito de ficar em casa. Porém, é necessário o transporte. Tanto para uma clínica veterinária, para passeios, para mudanças, para viagens. Eu sei, Brisa. O que você deve fazer com a caixa? A caixa de transporte tem que ser uma toquinha segura para o seu gato. Então, deixe a sua caixa sempre ao alcance do gato. Faça da sua caixa de transporte uma parte da mobília da sua casa. Assim, o seu gato vai se familiarizar com o objeto, com o cheiro da caixa. Pode manter um paninho dentro para que ele deite na caixa de transporte, para que ele durma ali. Então, quando você tiver que transportar o seu bichano, ele já vai se familiarizar com a caixa e vai se sentir seguro ali dentro. Então, para o gato, não é um sofrimento entrar na caixinha. Porque se você, toda vez que for usar a caixinha só para transportar, para levar em uma clínica, para tomar uma vacina, para levar para a castração, então ele vai traumatizar com aquilo. A gente tem que tirar esse trauma do bicho. A gente tem que deixar, fazer com que ele pense que isso daqui é o quarto dele. Uma vez acostumado com a caixa, ele vai entrar numa boa, você coloca no carro, você faz a sua viagem, faz o seu transporte sem maiores problemas. Então, essa é uma dica para vocês que precisam transportar. Outra dica, assim, rapidinha, é quando você vai colocar um gato numa caixa de transporte, que ele tem medo, ele nunca viu a caixa, ele nunca entrou, não vai com o gatinho de frente. Porque quando ele vê aquele buraco, aquele negócio, o que vai acontecer com ele, ele não sabe. Ele vai abrir as batas e não vai entrar. Então, o que você deve fazer? Colocá-lo de costas. Então, você pega o gato, segura e vai de costas. Coloca a mão na barriguinha dele e empurra ele ali. Aí, quando ele vê que ele entrou, ele já está lá dentro. Aí, você fecha e leva o gatinho para onde você tiver que levar. Então, uma dica é essa. Sempre manter a caixinha ao alcance do gato. Se você transportar um outro gato também, ele vai deixar o cheiro ali para não estranhar com o seu gatinho ou para você emprestar sua caixa para alguém, limpa a caixinha, tá? A água sanitária é muito boa para tirar o cheiro do gato. Então, se você vai emprestar sua caixa para uma amiga, para qualquer pessoa, tira o cheiro do seu gato dela. E se você emprestou, tira o cheiro do gato da outra pessoa e volta a sua caixinha. Tá bom? Espero ter ajudado. Tchau. Tchau.